Então Por isso que eu queria Ir na serra do rio do rato a noite Isso aqui diria que você não vê, entendeu? Olha lá Lá embaixo é a serra que nós acabamos de passar Dá medo É doido, doido Muito alto Tem gente que desce aqui de caminhão Desce de ônibus Certo, tá doido Lá embaixo é a cidade Lauro Miller, né? E aqui é o Mirante O Mirante, onde o pessoal para antes de descer a serra Cheio de adesivos Todo tipo de adesivos Tá frio demais aqui, gente Você tá doido Não presta não Aqui nessa época Não presta não No . . . . . Tchau.